Olá, meu nome é Vinícius, sou da equipe da Casa da Ciência e hoje estou aqui para falar com vocês a respeito de um assunto que vem tomando a mídia nos últimos dias. Bem, esse 2020 não está fácil, mas vocês repararam o quanto de tremores estão sendo registrados no Nordeste Brasileiro? Quando falamos isso, logo uma manchete sensacionalista como essa nos vem à mente. Terremoto no Nordeste. Bem, mas o que será que está realmente acontecendo? Será que tem prédios caindo como nessa imagem? Na verdade não, o que nós temos nessa imagem é o final do filme Vulcano, se vocês se lembram muito bem disso. Mas, dando uma recordada aí do que está acontecendo, nós vemos que nos últimos meses intensificou tanto o número quanto a magnitude desses tremores indo de 2,5, 5,8 até o último que foi aí de grande intensidade visualizado, que foi um de 6,6 graus na escala Richter. Esses tremores estão sendo localizados na costa do Nordeste e nos trazem uma certa preocupação. Afinal de contas, mesmo o epicentro sendo localizado no fundo do mar, longe da costa, ainda pode ter algum risco? Pois, se você lembrar, nós tivemos o mesmo fato ocorrendo quando nós tivemos o tsunami na Indonésia. Mas o nosso oferece o mesmo risco? Hoje nós vamos entender um pouquinho mais desse respeito. Primeiro, eu sempre ouvi falar que no Brasil é um país abençoado por Deus, bonito e por natureza, por não ter esse tipo de catástrofe. E agora ela está aparecendo? Na verdade, nós temos que começar a entender um pouquinho do processo. Quando nós vamos procurar o que é o terremoto, nós vemos que o terremoto ou o abalo sísmico nada mais é que o movimento natural da crosta terrestre. Ele pode ocorrer por falhas geológicas, por encontros ou afastamentos de placas tectônicas, acomodação de terra ou ainda atividade vulcânica. Eu garanto que vocês já se assustaram muitas vezes quando um caminhão muito pesado passa pela rua de vocês e você sente toda a casa tremendo. Bem, eu poderia enquadrar isso como um movimento de terra, porém ele é bem localizado e acaba não trazendo nenhum perjuízo, exceto aí alguma louça que pode se quebrar caindo. Mas no Brasil nós tivemos e temos vários terremotos. Essa tabela, ela vai trazer de 1922 até o ano passado os terremotos ocorridos no Brasil. E vemos que temos alguns bem grandes. Em 2011 tivemos um de 7.1% na escala Richter ocorrendo no Acre e no Amazonas. Nós tivemos de 6.1% também no Acre e no Amazonas ocorrendo em 2007. Agora em 2018 tivemos de 6.8% que inclusive atingiu o nosso estado de São Paulo. Esses tremores são muitas vezes localizados a uma grande profundidade dentro da nossa crosta terrestre e estão relacionados com essa movimentação natural da placa tectônica. Isso ocorre porque a nossa crosta terrestre é dividida em uma série de camadas e essas camadas vão se movimentando muito lentamente. Mas imagine, uma rocha fazendo pressão na outra com muita, muita, muita intensidade uma hora acaba o quê? A rocha liberando essa energia. E é essa liberação de energia que vem na forma de um terremoto. Eu falei que às vezes ela está se encontrando, mas ela pode estar se afastando, raspando uma na outra, descendo uma sobre a outra. Isso é uma característica da nossa tectônica de placas. Quando nós vamos observar essas placas em um mapa, nós vemos que o nosso globo é todo intercortado por essas falhas. E essas falhas são muitas vezes responsáveis por atividades vulcânicas, muitas vezes responsáveis pelo surgimento de cadeias de montanhas, tanto na superfície quanto abaixo dos oceanos. E isso mostra o quão a nossa crosta terrestre, ela vem a ser dinâmica. Essas falhas, elas podem ser convergentes quando elas se encontram uma com as outras, gerando ali uma grande pressão. Mas, se essa rocha, ela é um pouco mais maleável, eu tenho que ela se dobra. Nesse momento, eu tenho aí uma dobra. No entanto, se ela é de material mais frágil, acaba o quê? Ela se rompendo. Ela pode ser, então, convergente, como falei, divergente quando ela se afasta, ou transformante quando ela tem aí uma ação onde uma passa pela outra. Agora, a que velocidade essa placa se locomove? Você vai ficar espantado. Mas, ela se locomove aproximadamente na mesma velocidade que suas unhas do pé crescem. Vinícius, mas minhas unhas crescem até relativamente rápido em um ano. Sim. Só que, no caso das placas, elas encontram umas com as outras e isso vai acumulando energia. Imagina aquele sapato que você nunca usa. Só põe de vez em quando para ir no casamento. A hora que você coloca, você sente a sua unha ali apertada. Bem, é assim. Lembra do alívio quando você tira ele? É exatamente isso. Nesse momento, é como se a nossa amiga placa tecrônica se rompesse, liberando toda a energia. Isso gerando aí um abalo sísmico. Essas placas, elas são responsáveis, esse encontro de placas, muitas vezes pela formação de vulcões, pela formação de cadeias de montanha. E tudo isso reflete na geografia do nosso planeta. E nós podemos encontrar as cicatrizes dessa ação por todo o globo terrestre. Mas, uma em especial, eu quero conversar com vocês. São uma das maiores cadeias de montanha que nós temos entre o Brasil e a África. Cadeia de montanha entre o Brasil e a África? Nós temos oceano lá, exatamente aí. Nós estamos falando das dorsais meso-oceânicas. Uma cadeia de montanha que fica no fundo do mar, ocasionada pela separação da placa sul-americana da placa africana. À medida que essas placas vão se separando, o magma que presente vai subindo, saindo e se solidificando, gerando assim uma nova cadeia de montanhas, um novo crescimento dessa montanha ali no fundo do mar. Mas, aonde que nós estamos tendo os mesmos tremores? Veja bem, exatamente na mesma região. Então, os tremores originados no Nordeste vão ter, muitas vezes, a sua origem... Só vou pegar aqui a canetinha para mostrar para vocês... Nessa região aonde nós temos aí... Essas cadeias de montanha. Então, exatamente a formação dessas montanhas está levando a esse tremor que chega à costa do Nordeste. Mas, Vinícius, está tão distante. Por que ele é sentido? Bem, o nosso litoral nordestino, bem como boa parte do Nordeste, é formado por rochas muito antigas. E essas rochas já estão tanto quanto fragmentadas. Blocos maciços, gigantescos de rochas, todo quebrado em pedaços. E qualquer tremor faz com que essas rochas se reacomodem. Aí vem os tremores que nós estamos sentindo. Muitas vezes, eles nem são o tremor principal, mas sim um rearranjo local que vai estar acontecendo. Por quê? Porque, uma vez que nós temos aí esse tremor principal ocorrendo, as primeiras ondas que nós temos, chamadas de ondas sísmicas, elas são aí as ondas P, são ondas de compressão, que vão logo ser seguidas por ondas S, que são ondas transversais. Em conjunto, as duas podem causar grandes destruições se chegar a uma área urbana. Além dessas duas ondas, nós temos as ondas ditas superficiais, como a Highlight e a Onda Love. Essas ondas, em áreas densamente povoadas, são responsáveis pelas imagens que temos aí associadas a grandes terremotos, onde todas as construções, muitas vezes, acabam vindo ao solo. Ainda bem que, geralmente, o tremor tem um curto período de tempo. Ele acontece aí, no máximo, dois, três minutinhos. Mas, o grande problema é que ele vem seguido de uma série de outros tremores. Então, nós temos, inicialmente, um tremor principal, seguida de uma série de outros, onde o solo começa a se rearranjar. Isso dificulta, inclusive, as equipes de resgate propiciarem aí o socorro. Mas, será que somente esse tipo de tremor que nós temos, será que somente a ação de falhas tectônicas podem gerar tremores? Não. O homem também pode ter seu dedinho de culpa aí. Um exemplo bem legal ocorreu aqui na nossa região, na cidade de Bebedouro, Aonde nós temos ali a ação de poços artesianos, tirando a água do subsolo, levou a uma alteração na pressão hidrostática que existia naquela região. Como assim, Vinícius? Imagina o seguinte. Imagina que eu tenho um monte de cubinhos colocados em cima de uma bexiga cheia d'água. À medida que eu começo a tirar a água da bexiga, a superfície oscila e esses cubinhos podem acabar caindo. Isso aconteceu no Bebedouro, no povoado de Andes, uma região que fica ali próxima à cidade, aonde a ação de vários poços artesianos acabou deslocando uma rocha muito grande que ficava abaixo da superfície, levando aí a uma série de tremores de terra, assustando a toda a população. Inclusive, alguns chegaram a 6 graus na escala Richter. Bem, até agora eu falei aí dessa forma natural, mas será que nós temos as falhas ocorrendo aqui no Brasil? Como você pode acompanhar nesse mapa, nós temos várias falhas tectônicas ocorrendo aqui no nosso país. Porém, essas falhas não são muito ativas, graças à parte do nosso embasamento cristalino, ao em cima do qual o nosso país fica, que faz com que essa rocha seja mais estável. Mas volta e meia você escuta falar a notícia de que teve um tremor localizado em algum ponto. Isso é muito comum. Até agora eu falei de escala Richter, escala Richter, mas o que é escala Richter? Bem, a escala Richter é uma escala que foi criada que mede a magnitude de um tremor. Ela é medida graças a um aparelho chamado sismógrafo, que registra toda e qualquer oscilação na Terra. Porém, ela não é a única escala utilizada, não. Nós temos a escala Mercalli. A escala Mercalli, ela mede intensidade e muitas vezes ela é usada quando você não tem ali naquele local a presença de um sismógrafo para estar avaliando esse tremor. Ela é mais baseada exatamente no que se percebe do que está acontecendo. Ela mede a intensidade. Então, por exemplo, um tremor de escala 8 na escala Mercalli, ele tem por característica, você não conseguia dirigir direito o carro de tanto que a Terra treme, chaminés caem, árvores se quebram, o solo começa a ficar molhado pelo líquido que sobe. Isso seria observado num tremor nível 8 na escala Mercalli. Porém, o mesmo tremor, no caso, na escala Richter, alcançaria em torno de 7,3 graus, 7,5 graus. Lembro a vocês que a escala Richter é uma escala logarítmica. Dessa forma, um grau na escala Richter a mais do que o outro significa um tremor com uma intensidade 10 vezes maior. Agora, em termos de energia, veja bem, um tremor nível 9 na escala Richter, ele vai representar toda a energia produzida no Brasil nos últimos 18 meses. Imagina se nós pudéssemos, de alguma forma, aprisionar essa energia, mas nós não conseguimos. Vinícius? Mas a escala Richter, ela vai até quanto? Na verdade, a escala Richter é uma escala aberta. Ela vai ser registrada à medida que surgirem tremores mais intensos. Até hoje, o tremor mais intenso registrado foi de 9,5, que ocorreu no Chile, na década de 60, e esse tremor originou um grande tsunami. E ele foi ocasionado pelo encontro da placa de Nazca com a placa sul-americana. Essa mesma placa, que ao entrar embaixo da placa sul-americana, origina toda a cordilheira dos Andes. Com isso, você viu que nós não devemos nos preocupar tanto com os tremores que estão ocorrendo no Nordeste. Eles são naturais e não devem ocasionar grandes danos. Somente serão registrados em sismógrafos. Agora vamos a algumas perguntinhas. Como é que chama o aparelho que nós utilizamos para medir as ondas sísmicas? Você sabia que você pode transformar o seu celular no sismógrafo? Basta você procurar na loja de aplicativos do seu celular e você vai encontrar alguns aplicativos que vão permitir que você registre, pelo menos utilizando-se para isso a escala Mercalli, alguns tremores encontrados na sua região. Agora vamos lá. A Terra, como eu disse há pouco, é formada por várias partes e nós focamos muito na crosta terrestre. Quais são as outras partes que o nosso planeta é formado? Uma outra pergunta. Nós não podemos sair aí cavando buracos de grande profundidade para entender a nossa crosta terrestre. Nós temos que utilizar para isso outros métodos indiretos para sabermos o que está acontecendo lá dentro. Você poderia me falar alguns desses métodos? E a última? Nós vimos que terremotos não são tão comuns aqui no Brasil, mas eles acontecem. Você saberia me formar uma norma de segurança para você se portar caso aconteça um terremoto na sua cidade? Bem, eu guardo essas fotos de vocês. Até mais!